A bola ali na primeira trave, Tocantins tirou, mas tirou mal, Caprioli errou na hora de chutar, tenta de novo, aí é bloqueado, tira de qualquer maneira o Guilherme Romão. E olha o Jabá, ganhou lá pela direita, recebeu aqui na esquerda, vai pra cima da marcação, botou pro pé esquerdo, vem a batida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Léo Jabá! Na falha feia do zagueiro, do Luiz Henrique, o Gabriel Vasconcelos ganhou o lance, rolou pro Jabá, foi pra cima da marcação, bateu no contrapé do goleiro, bola cruzada, o Corinthians abre goleada, Léo Jabá, Corinthians 4 e 2 ano 1, e o árbitro encerra o primeiro tempo na cidade de Limeira, com o Corinthians.